Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Com reação ao reajuste salarial, esse sim é o grande, daria pra dizer, a pauta principal, o reajuste salarial da categoria. Qual foi a proposta do sindicato e qual a resposta do prefeito? A nossa ideia, a gente vem mantendo o índice da inflação. Então, a ideia é, como nos três primeiros anos, no outro mandato, ele nos deu 3% acima da inflação de ganho real, nós queríamos essa retomada, que também, segundo ele, vai ficar pra uma nova discussão, uma nova reunião, uma nova pauta, a partir do ano que vem. Como é que repercutiu na categoria o resultado dessa reunião e esses poucos avanços que houve? A reunião foi ontem, o pessoal vai ficar mais sabendo até pela imprensa do que propriamente nós, né? Mas é uma luta nossa aí, isso aí não é eu hoje, presidente, isso é o sindicato com o executivo a vida inteira, porque são 20 anos de perda, a nossa defasagem bera os 42%, Então, a gente quer achar um caminho pra diminuir o quanto antes isso, né? E da melhor maneira possível, sempre respeitando direitos e deveres, mas tem que se provocar pra que se aconteça as coisas, né? No teu entender, a participação dos funcionários, dos associados, junto ao sindicato, participando de reuniões, é fundamental pra garantir mais força política nessas negociações? Ah, com certeza, né? A união faz a força, né? Mas é uma luta desigual, né? E o sindicato hoje é visto com outros olhos, né? O pessoal, quando tá lá por baixo ou fez alguma coisa errada, acha que o sindicato tem que ir lá e resolver os assuntos. Mas eu tô aqui já cinco anos, terceiro mandato, vai pra seis anos, e eu diria que eu não consegui fazer do que eu sonho pro sindicato 30% do que seria a nossa ideia, né? A nossa plataforma de gestão. Mas isso é do dia a dia, né? E tu vai degrau por degrau e vamos ver... A ideia é que em 2018 a gente possa fazer muitas coisas aí, tem muita coisa já em vista. E agora, pra dezembro, nós temos também, vamos lançar uma promoção aí pra... Pro Natal, né? Fim de ano não vai ser com todos, mas pelo menos vamos sortear junto aos nossos fornecedores aí, o Sintap, junto com o BGcar. Supermercado Dietrich, Liquigás, DudaGás, nós vamos fazer uma promoção pra contemplar os associados que usam o cartão BGcar, que é uma forma de atrair mais sócios, né? E contemplar aqueles que estão com nós desde 2013. O sindicato tem uma boa parcela associada. Uma boa parcela, mas grande parte são aposentados e pensionistas, né? O pessoal da ativa mesmo não é tão... É uma contradição, porque seriam os que teriam que estar mais envolvidos e junto com o sindicato por questão na ativa, justamente, né? Tem possibilidade de avançar nessas pautas como apresentada ontem, né? É, mas é aí que entra a luta desigual. O que acontece com um funcionário de carreira, que está na ativa? Ou ele tem um FG, ou ele tem promessa de hora extra, ou ele tem um filho que é CEE. Então, fica difícil. E aí, o pessoal, às vezes, prefere se omitir, ficar na sombra, porque uma das regras que tem, a hora que o sindicato avançar na categoria, num pedido, vai pra todos, independente de quem lutou, se foi todos ou foi só um. Então, esse é o diferencial. E, realmente, né? O sistema é uma luta desigual, é complicado, a gente tem que entender isso aí. Infelizmente, é assim. Não era pra ser, mas é. Infelizmente, é assim.